Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi, pra você de casa. Alexandre Pato sai em defesa de jogador do São Paulo, titular do time de Rogério Senne, te conto tudo sobre o treino de hoje. Conselheiro do São Paulo faz um requerimento em favor da torcida e da transparência do Tricolor do Morumbi. Vou te contar tudo sobre o mercado da bola no São Paulo, sobre a posição de lateral direita, São Paulo vai ou não vai contratar, Romulo vem ou não vem, tudo isso e muito mais a partir de agora. Se você interessou, deixa o like e fica até o final, roda a vinheta editor e bora pras notícias. Bom, o catado do São Paulo aí, né, treinou hoje pela manhã no CT da Barra Funda, visando o confronto de segunda-feira contra o Juventude no Morumbi com casa cheia, tá? O Rogério Senne incomodou um treino aí, acertando os últimos detalhes, né, treinou também bastante finalização, porque tá precisando, tá precisando criar e tá precisando finalizar bem também. Porque quando cria, não finaliza, né, isso quando cria, porque pra criar também é uma dificuldade enorme, mas também manter o Igor Gomes no meio de campo fica difícil, né? O São Paulo deve ser mexido aí novamente, o Rogério Senne deve mexer no esquema tático, devemos ter aí novamente um 4-4-2 no início da partida. Com o Vitor Bueno como titular, essa é a tendência, o Benítez não agradou e Vitor Bueno deve entrar no seu lugar aí na partida contra o Juventude, tá? Luan segue como desfalque, apesar de ele estar recuperado da lesão, ele segue como desfalque, não deve jogar contra o Juventude, é a expectativa, mas pode ser que mude e ele seja relacionado. Assim, a provável escalação do São Paulo é... Thiago Volpi no gol, Igor Vinicius na lateral direita, Arboleda e Miranda na zaga com Reinaldo voltando ao time titular na lateral esquerda. Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno completam o meio de campo com Rigoni e Caleri no ataque. O Marquinhos briga meio por fora aí pela titularidade no ataque tricolor, tá? Como eu falei, Juventude é o adversário do São Paulo na segunda-feira. O Benítez deve ter aí presença em massa da torcida São Paulina, o máximo apoio, apesar desses caras não merecerem. Mas a gente ama a instituição e é isso que importa, tá? Aquela reunião do Conselho Deliberativo, né gente, tá marcada pra esse mês aqui, tá dando o que falar na web. Primeiramente ia ser no dia 16 de novembro, 18 de novembro na verdade, nessa reunião aí, pra mudanças estatutárias do clube. Seria no dia 18 de novembro, mas devido a situação complicada do São Paulo no Campeonato Brasileiro, eles decidiram adiar e ficou marcado aí pro dia 16 desse mês. Vai acontecer essa reunião aí do Deliberativo do São Paulo. Um conselheiro enviou aí um requerimento ao Deliberativo do clube pedindo que essa reunião seja transmitida ao vivo no canal oficial do São Paulo, aqui mesmo no YouTube. Isso prezando pela transparência que tanto foi falado aí na gestão Júlio Casares, principalmente antes dele se eleger, né? Antes dele se eleger, ele se elegeu prometendo transparência, falando muito em transparência, só que até aqui a gente não viu toda essa transparência que ele tentou passar pra gente que teria, a gente não tá vendo. Mas enfim, esse conselheiro aí, ele fez esse requerimento e defende total transparência, tá? E ele também citou o abaixo-assinado que a torcida São Paulina tá fazendo nas redes sociais, que já conta com mais de nove mil votos, tá? Pra nove mil assinaturas, na verdade, né? Votos, né? Nove mil assinaturas. Muitas mudanças estão aí pra acontecer no São Paulo, estarão em pauta nessa reunião e a principal delas é a reeleição do presidente, né? Hoje no São Paulo, o presidente, ele não pode se reeleger, ele tem um mandato de três anos e aí troca de presidente. O Júlio Casares, ou tem Aires aí, presidente do Conselho Deliberativo, quer mudar essa bagaça toda aí. Eles querem que tenha reeleição e o Júlio Casares ficar mais três anos no poder, né? Muita gente, muitos São Paulinos, influencers também do São Paulo que cobrem, o São Paulo que falam sobre o São Paulo, acreditam que isso se trata de um golpe, de um golpe aí da gestão Júlio Casares, né? Porque até agora a gente não mudou nada, gente, não mudou absolutamente nada, nada. E eles querem ter a reeleição aí, não sei se estão bem-intencionados, se estão mal-intencionados, mas é muito estranho esse negócio aí. Então essa é uma das mudanças que eles querem fazer nessa reunião aí, nessa reunião estatutária. Também tem mudanças aí pra beneficiar conselheiros, né? Pra perpetuar os conselheiros lá dentro, o pessoal de cabelo branco. É um negócio absurdo, dos absurdos. E o futuro do São Paulo, gente, é assombroso. É assombroso. A gente tá achando que a gente tá no fundo do poço. O São Paulo não tá no fundo do poço, não. Se tá, tem gente querendo cavar mais o... Querendo cavar o poço pra descer ainda mais o São Paulo lá embaixo. Porque o negócio tá me cheirando muito mal. Não só a mim, mas a vários amigos, colegas que fazem aí vídeos, né? Conteúdos pro YouTube, pra outras redes sociais, também outros sites, né, gente? Será que essa reunião vai ser transmitida? O requerimento tá nas mãos do Outem Aires. Tá na mão dos conselheiros agora. A torcida já fez o abaixo-assinado. A gente quer ver essa reunião. Porque eles não estão querendo transmitir. Eles não estão querendo transmitir essa reunião. E eles falaram que toda reunião do conselho seria transmitida ao vivo no canal do São Paulo. Já teve reunião que não foi transmitida. Já teve reunião que não foi transmitida. E a gente ficou sabendo por terceiros que estavam lá dentro da reunião. Então, é bem complicada essa situação aí. Por que eles não querem que seja transmitida a reunião ao vivo? O que eles querem mudar dentro do São Paulo que a gente não pode ver? Cadê, Júlio Cazares, a transparência que você pregava tanto na sua campanha de eleição? Cadê, Outem Aires, a sua transparência que você também falava quando você foi eleito presidente do conselho? Até agora a gente não viu. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. A goleada do São Paulo, né, sofrida pelo Grêmio na última quinta-feira, tá dando o que falar, tá repercutindo bastante ainda na web, né? Muitas são as críticas, muitos são os questionamentos. A gente não sabe o que aconteceu, a gente sabe que é um bom catado lá dentro. É um time de frouxos, é um time que não sente derrota. Tudo isso a gente já falou, não tem que ficar repetindo essas coisas aqui, tá? Um dos gols chamou muita atenção e tá repercutindo demais, cara, demais nas redes sociais. O gol que o Volpi sofreu do meio de campo, né? Aquele golaço do menino que entrou no segundo tempo e meteu uma pintura do meio de campo pra cobertura. Falhou ou não falhou? Essa é a pergunta aí que tá correndo nesse final de semana. A TNT Sports fez uma enquete aí sobre isso, perguntando pros seguidores, né, pros São Paulinos principalmente, se o Volpi falhou ou não falhou nesse lance, tá? Muitos afirmaram que ele falhou sim, que foi erro dele, que ele tava muito mal posicionado, que eu concordo plenamente, tá? Outros defenderam, falaram que não, que não foi falha, que foi mais uma sorte do menino que deu uma bicuda pro alto, mas o menino viu o Volpi adiantado. Ele bateu consciente. Então falar que foi sorte do menino, eu acho muita, né, pô, tá cego, não é possível, cara. Mas teve um jogador em específico, um ex-jogador do São Paulo, que viralizou nas redes sociais entrando nessa enquete. Alexandre Pato, hoje no Orlando City, ele deu a sua opinião e disse o seguinte, abre aspas, claro que não, fecha aspas, postou o Alexandre Pato aí no comentário da TNT Sports, e isso rapidamente reverberou, espalhou nas redes sociais, e muitos seguidores nesse comentário do Pato comentaram abaixo pedindo pra ele voltar pro São Paulo. Muitos seguidores pedindo a volta do Alexandre Pato pro Tricolor, o Pato que tem contrato com o Orlando City até o dia 31 desse mês, e depois estará livre no mercado pra assinar de graça com qualquer clube. Atualmente ele tá com 32 anos de idade, e aí a torcida São Paulina, boa parte, né, que é o Pato de volta, estranhou muito a saída dele repentina no ano de 2020, né, 2020, 2019. A gente estranhou bastante, a gente sabe que foi muito injusto, e muita gente gosta do Pato, inclusive gosto bastante do Pato, tá? E eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês, duas perguntas pra vocês, eu fiz assim, né, quatro, mas é duas. Duas perguntinhas básicas aqui. Você aceitaria o Pato de volta no São Paulo? Comente aqui embaixo. A outra pergunta, o Volpi falhou ou não falhou no gol do Grêmio, o terceiro gol, aquele golaço do meio de campo. Comente aqui embaixo, a minha opinião é que o Volpi, ele falhou sim, ele tava muito mal posicionado, mas também foi muita felicidade do menino que acertou um chutaço do meio da rua, porque quando o menino chutou, a bola subiu tanto, que eu falei, mano, essa bola foi pra fora do estádio. A bola deu uma caída do nada, irmão, e caiu certinho no gol do Grêmio. Comente aqui se você acha que o Volpi falhou. São Paulo segue monitorando aí o mercado da bola, né, gente, e a posição de lateral direita é uma das prioridades da diretoria tricolor pra 2022. Mas eles vão aguardar aí o processo do Arehuela, né, porque vai que ele joga aí os últimos dois jogos, é rebente. Aí vai se pensar se vai ou não contratar um lateral direito. Em caso dele conseguir despontar, aí o São Paulo não vai atrás de lateral direito não, mas se não conseguir se destacar com o Rogério Senna nessa reta final, ou até mesmo na pré-temporada, o São Paulo vai atrás de um lateral direito pra contratar. Inclusive, já tem nome, já há contatos do São Paulo com jogadores, alguns jogadores aí que estão no mercado da bola dando sopa pra lateral direita, tá? Os nomes são mantidos em sigilo, mas existe já conversas com alguns jogadores, nada de proposta. Aquela sondagem, aquela coisa básica que acontece no mercado da bola direto, tá? A preferência do São Paulo é um empréstimo, mas também pode ser que consiga contratar um outro jogador em definitivo em caso de caber no orçamento do clube, claro, né? Isso não pode descartar. Teve recentemente aí a especulação de que o São Paulo teria interesse no volante barra lateral, barra meia-direita, Rômulo, de 34 anos, que pertence ao Cruzeiro, né? Ele não deve permanecer lá na Toca da Raposa, e o São Paulo pode ser um de seus destinos, né? Pelo menos é o que afirmou o jornalista, né? O dono do portal Notícias do Tricolor, Gabriel Sá. Só que o jornalista Tiago Fernandes veio a público e desmentiu a informação, falou que não existe nenhum interesse e tal, que a diretoria São Paulina só vai contratar a partir de dezembro, quando acabar, na verdade, o Campeonato Brasileiro, né? E o que não vai muito contra o que o Gabriel Sá falou, porque o Gabriel Sá não falou que contratou e nem nada, falou que existe um interesse. Então o interesse pode existir e o Rômulo pode vir para o São Paulo, mas não há nenhuma negociação em andamento neste momento. São Paulo segue analisando o mercado da bola, vamos ver o que vai acontecer. Mas você traria o Rômulo? Quem que você traria para a lateral direita? Comente aqui embaixo. Esse vídeo de hoje, se você gostou deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo e eu fui.